A Secretaria de Saúde do Estado divulgou como vai ser a pesquisa e os testes de Covid-19 que serão aplicados em quase 10 mil paraibanos. Os resultados vão ajudar a definir como deve ser a retomada gradual das aulas presenciais. A pesquisa Observatório da Covid-19 vai entrevistar e testar 9.600 pessoas de 130 municípios. O objetivo é conhecer o cenário da pandemia no Estado e assim guiar as decisões do governo na retomada das atividades. A gente precisa entender como é que a pandemia está alcançando as pessoas, até porque as decisões sobre como vai ser nosso futuro não são decisões de governo exclusivamente. Nós temos responsabilidades intransferíveis, mas a população precisa dizer para nós para onde nós vamos. A pesquisa será realizada de 3 de novembro a 25 de dezembro e os dados serão decisivos também para o retorno das aulas presenciais. Nós teremos diariamente uma visão dessa testagem e do grau de imunidade e de contaminação da população e ao final de oito semanas nós teremos uma definição de como abrirmos, propiciar a abertura de aulas presenciais na Paraíba com segurança, sem pôr em risco a vida dos paraibanos. E vamos aos números da Covid-19 aqui na Paraíba, porque hoje foram registrados 369 novos casos e 10 mortes foram confirmadas. Já são 3.020 pessoas que perderam a vida por conta dessa doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o estado é de 43%.